Dados da epidemia causada pelo novo coronavírus mostram que, dos 72 mil casos confirmados na China, menos de 1% são crianças menores de 10 anos. E nessa faixa etária, não houve mortes. Um estudo de pesquisadores da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg, nos Estados Unidos, em conjunto com o Instituto de Tecnologia de Harbin e o Centro para Controle e Prevenção de Doenças de Shenzhen, ambos na China, indica uma possível explicação. As crianças ficam doentes, mas desenvolvem sintomas menos severos. De acordo com a pesquisa, crianças expostas ao vírus são infectadas na mesma proporção que os adultos, entre 7% e 8%. Algumas apresentam sintomas mais brandos da doença e outras nem sequer a manifestam. No Brasil, há pelo menos um caso desses. Uma jovem de 13 anos que foi o quarto caso confirmado no país e segue a sintomática. Uma das possibilidades pode estar relacionada ao desenvolvimento dos pulmões. Com o envelhecimento, os órgãos sofrem danos e, mais enfraquecidos, podem tornar as pessoas mais suscetíveis ao coronavírus. Outra opção é que o organismo das crianças tem uma resposta imunológica diferente ao causador da Covid-19. Outra opção é que o organismo é... Fort Rayna said, wasnl compreende de Tony Robbins, Obrigado.